Espera aí, espera aí, ainda não está ninguém. Olá! Olá! Está a gente? Estou? Estou? Olá! Olá, tudo bem? Como é que te chamas? Ana Catarina, Leonor Alves, Ana Filipa... Ana Catarina, tudo bem? Leonor, Filipa, não acredito que vieram, muito obrigada. Estamos aqui no estúdio do TRFM. No corredor, na verdade. Fernando Daniel, vê lá só se não é o Fernando ou o Daniel. Isto tem efeitos especiais aqui, atenção e tudo. Uma stébica. Esta noite quente. Quente? Foi para cantar no Brasil, claro. Fernando Daniel, o que é que vais cantar? Uma música chamada Nada Mais. É um artista que eu admiro. Chamado Fernando Daniel. Por cá? Curiosamente. E as pessoas que passarem podem pôr uma moedinha no chão que o Fernando precisa de umas calças novas. Olá, olá, vai. Tudo até já moedas. Estas moedas? Ei, 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 ei. Espera aí que eu apanho. Caralho, ainda nem começou a cantar. É logo aos dois euros. Eu apanho, eu apanho. Vem, Fernando, quanto quiseres. Precises de uma palha? Por acaso não, esta música é do diário. É mais. Para além do teu olhar Há uma história por contar E apesar da solidão Eu já não Eu já não te espero Procuro Já não paro para pensar Já não te quero E juro E juro Que é tarde Não é mais para mudar Eu sei que demoro Mas já consigo ver Não há nada mais a fazer Já não te espero Procuro Já não paro para pensar Eu não vou 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 Voltar Não Eu não vou Eu não vou Voltar Eu não vou Eu não vou Voltar Lá não te Espero Não foi fácil Não foi fácil Isto aqui é No graça Estrego Temos aqui o Fernando Daniel E elas querem mais uma? Mais uma? Fernando? Consegues? O que é que vais tocar agora? Que é aquela música que tu te inspiraste na tua mãe, não é? Querida mãe Eu Já sei quem sou E o que fiz Foi para mim Onde é que vais Esperar por mim Eu vou Ser melhor por ti Sempre que sais Eu sinto um fim Eu não quero Ficar por aqui Eu não Eu não te espero Eu não sei É extra Ou seja, são dez músicas no total em pré-venda Pós pré-venda são só apenas nove músicas Eu não sei 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 Eu não sei